PH Eu demorei pra chegar aqui Acostumei a ser a sensação Eu tô com a bag lotada de faz-me rir Eu tô com stories valendo mais de um milhão Os predileto das bandida Os top 1 do Spotify da sua fila Os caras do momento Seja na fazenda ou nas casinhas Aloqueiro de chapéu Claro que combina Boiadeiro de chuchu Claro que combina PHL Peituto Claro que combina Escolhe aí quem você quer chamar de venda Ninguém vem pro baile procurando love Aqui você faz o que em casa não pode Então roça na fivela da alacote Cê sabe com nós a pegada é forte Mas fica tranquilo, jacaré não morde Então roça na fivela da alacote Ela descobriu a minha localização E descolou que o peão tá de peão em SP E tá na bota do LP pra tomar uma botada com pressão Cabelo no baile É novidade É novidade Ela me olha e já imagina os hectares Não se faz inocente que eu já ganhei sua maldade Ninguém vem pro baile procurando love Aqui você faz o que em casa não pode Então roça na fivela da alacote Cê sabe com nós a pegada é mais forte Mas fica tranquila, jacaré não morde Então roça na fivela da alacote LP e tutu, chapéu e juju 300k no show e olha que eu nem canto sertanejo 300k na minha urus Sem contar as cavala que eu tô levando no passageiro E se ela fala que ama Cuidado do boiadeiro Porque ela somente engana Quer dinheiro e fama O LP fala pro PH que o baile é diferente da roça pra cá Ninguém vem pro baile procurando love Aqui você faz o que em casa não pode Então roça na fivela da alacote Cê sabe com nós a pegada é mais forte Mas fica tranquilo, tubarão não morde Então roça na fivela da alacote Então roça na fivela da alacote Então roça na fivela da alacote Ei, 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 ei Não o quo sa na fivela da alacote Chute Ei, 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 não o quo sa na fivela da alacote Chute A CIDADE NO BRASIL